Música Fala rapaziada, beleza? Vamos ver que sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Minecraft O filme, Minecraft, o filme E bem pessoal, eu queria agradecer a todo mundo que veio apoiando a série de Minecraft, o filme Estão pegando um feedback muito legal, estou ficando muito feliz Cada vez mais animado que está trazendo para vocês aqui essa série, beleza? Então mano, muito obrigado a todo mundo que está curtindo galera, beleza? Então pessoal, se você está curtindo a série e quer que a série continue todos os dias aí Como eu estou trazendo, pessoal Por favor, deixa o seu like e o seu favorito aí embaixo Que vai ser muito importante, ok? Mas bom galera, o que eu quero fazer aqui com vocês hoje? Bom, vocês sabem que a minha casa foi excluída e eu ainda não engoli isso Não engoli isso, não engoli, mano Tipo, minha casa vai ser totalmente destruída E eu não saber quem foi Mano, eu não saber nada, tá ligado? Eu não sei nada galera Eu não sei quem foi Que quem é Mano, quando foi Eu não sei nada galera Nada, 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 nada Então eu não sei nada galera Então velho, eu estou bem chateado Para não falar outras coisas aqui para vocês Mas bom, o que eu quero fazer aqui hoje velho Eu ainda não descobri galera Quem foi que destruiu Mas quando eu destruir, mano Pode ter certeza que ele vai ter um belo de um presente na casa dele, mano Ele não vai ser um belo não Vai ser o presente Vai ser o presente Galera, vocês não estão ligados, mano Vocês não estão ligados Que qual vai ser o meu plano O meu plano vai ser o seguinte galera A partir deste episódio Eu vou começar a trabalhar em uma coisa aqui na série galera Eu vou começar a trabalhar nela Na querida Na amada Na mais temida Nuke Nuke N-U-K-E Galera Sim Nuke Bom, para quem não sabe A Nuke Ela é a TNT Mano Mais Poderosa que existe Em todo o Minecraft Com mods Galera Sim velho Ela é uma TNT Velho Que putz velho Se eu explodir uma aqui Velho Ela leva essa base inteira Para os ares Você não está ligado Ela é muito forte E ela é bem difícil de fazer também galera Ela é bem complicada de se fazer Tá ligado Então Você tem Precisa de urânio Você precisa de muita coisa Para ligar ela Você precisa de Como que é Não é urânio velho É um bagulho verde Esqueci o nome Mas você precisa daquele negócio E ela é bem complicada de se fazer Mas a partir de hoje Eu vou começar a trabalhar Nela Beleza Bom Para se fazer ela Você precisa de Seis Tick Neutron Reflector Você precisa de Um Advanced Machine E dois Advanced Circuit Bom Para fazer isso É muito complicado Tá ligado Vou precisar daqui De um machadinho Vou precisar de alguns bronzes Aqui Cooper Cooper Dá para fazer com Cooper Isso daqui Dá para fazer com Cooper Então Uma parte Da nossa look Já está completa Galera Beleza Bom Quantas que eu vou precisar Nossa Eu preciso de negócio Para caramba Pelo amor De misericórdia Amada Bom Eu vou colocar metade Aqui Eu acho que dá 32 Não é possível que não dê Vamos ver Se 32 dá Aqui dá 5 5 Cada uma tem 5 5 10 15 20 25 30 E sobra 2 Ainda Beleza Sobra 2 Então eu vou fazer o seguinte Cadê a madeira Que estava aqui Tinha uma madeira Por aqui Então eu vou pegar Essa daqui Mesmo Tenho uma coisa Vou fazer um baúzinho Aqui Fazer um baúzinho Aqui Ixi Estou lerdo Caraca Vocês me falaram Que eu preciso beber sangue Galera De outro mod Também Só que eu não sei Qual outro mod Que eu tenho que beber sangue Tá ligado Mas ok Ok Bom Então essa parte Está feita Bom Essa parte Que é mais complicada De se fazer Que é a episódio De pulverize Mano Um pulverize É meio complicado De se fazer Galera Um pulverizer Pulverizer É Ele é mais complicado De se fazer É preciso de um pistão Matinho frame É Vamos ficando Só no sonho Deixa eu tirar Isso daqui Que me irrita Vamos ficando Só no sonho Por enquanto Da nossa nuke Né galera Ah tá uma travada 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 Ó Vamos deixar Aqui Nossas partes Da nuke Vamos voltar Aqui Bom O que a gente pode Fazer ainda Nuke É Eu acho Que não tem Muita coisa Para se fazer Agora Agora É só esperar Temos que tipo Ir avançando Então as nossas máquinas Porque mano Para fazer um Carbon plate É complicado Para caramba Olha isso daqui galera Carbon plate Você precisa de um compressor Você precisa colocar Dois negócios Tipo assim Nossa É muito complicado Você precisa pulverizar O negócio O carvão Você pulveriza o carvão Aí na hora de pulverizar O carvão Você vem aqui Pulverizou o carvão Ele vai te dar O dust O pulverize dust Aí você Com quatro Você faz Um desse Rare carbon Five E daí Para você fazer O outro negócio Você coloca dois Aí com dois Você coloca E faz um Um grande Aí com um grande Você tem que compressar ele Para virar o carbon plate Então imagina Quão complicado Vai ser fazer Esse negócio Galera Mas vai valer a pena Porque mano Quando eu descobri Quem que foi Ai meu amigo Ai meu amigo Não vai sobrar Casa não Não vai sobrar Casa não Não vai sobrar Casa não Tá A gente não tem A gente não tem Mais muita Coisa Também tem Alguns De TNTs Aqui galera TNTs Tem várias TNTs Aqui para se fazer Também Como que se faz A Induzio TNT É com flint Porque a Induzio TNT Galera Além dela Dar mais dano Tipo assim Ela quebrar mais Ela não pode ser tirada Tipo Se eu deixar Velho Ela Não Olha o Iron plate Tem Iron plate Aqui também Oh My God A gente precisava De coisa então Velho Precisava de um Como que é o nome Precisava daquele De pólvora né Mas depois eu pego Isso daí para fazer Mano Quando essa Nuke Ficar pronta Galera Tadinho Tadinho Aí pessoal Eu peço para vocês Galera Não contarem Que eu estou Trabalhando nisso Ok Eu peço para vocês Não contarem Que eu estou Trabalhando na Nuke Por favor galera Não falem para ninguém Que eu estou Começando a trabalhar nela Que eu vou Querer fazer ela Vai demorar uns episódios Uns 20 episódios Mas mano Quando ela ficar pronta Filhão O bagulho Vai ser Loco Demais Então galera Velho Fiquem ligados Que mano Essa Nuke Vai fazer Um estrago Mas Um estrago Galera Que vocês não fazem Ideia De quão Grande Vai ser O estrago Ok Então pessoal Por favor Não contem Para ninguém Para a galera do meu time Pode contar Porque eu vou Ter que acabar Contando para eles O que eu estou Fazendo Tá ligado Então é isso aí Galerinha Beleza Então eu vou ficando Com esse vídeo Por aqui Espero que vocês tenham Curtido Já sabem Deixem aquele like Por aí embaixo Que é muito importante Para o vídeo E para o canal Beleza Hoje eu mostrei Mais 3 vídeos No canal Lembrando que Sai vídeo Todos os dias 11 e meia 11 e meia Não Meio dia e meio 3 e meia 6 e meia E 8 e meia Da noite Beleza galera Então fiquem super ligados Aqui no canal Ok Então eu vou ficando Com o vídeo Por aqui É o que Não é óbvio Né galera É óbvio Que a minha internet Tem que cair No meio Da gravação Né Ai meu Deus do céu Que ódio Então pessoal Eu conto com vocês Aí embaixo Com o seu like Com o seu favorito Porque é muito importante Beleza 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 galera Então é nóis galerinha Vamos ter mais 3 vídeos Que eu estava falando aí hoje Então fiquem super ligados Aí beleza Semana que vem Eu vou estar em São Paulo Aí galera Então mano Fiquem ligados também Tanto no meu Snapchat Quanto no meu Twitter No meu Instagram Que eu vou estar falando Tudo que vai acontecer lá Beleza Então é nóis galerinha Ok Então eu vou ficando Com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Já sabem Deixem aquele like Por aqui embaixo Que é muito importante Para o vídeo E para o canal E é nóis Ok Então é isso aí Um beijo para vocês Vamos ainda chegar Aos 10 mil likes Galera Sei que a gente consegue Junto aí Ok Então é nóis Beleza Então eu vou ficando Com o vídeo por aqui Por favor galera Não contem para ninguém Que eu estou fazendo Uma nuque Por favor Pela misericórdia De Jesus Cristo Amado Por tudo Por tudo Galera Não falem Porque senão Eles vão vir com uma nuque Também Eu quero pegar ele De surpresa Beleza Então é isso aí Um beijo para vocês Um abraço E fui Um beijo para vocês